que socorreu aqueles que perderam a arrecadação na crise causada pelo isolamento social. Disponibilizou bilhões de reais para que micro e pequenas empresas possam ter acesso ao crédito para recomeçar, gerar empreendos, melhorar a renda e aquecer a economia. Até 2022, na infraestrutura, iremos atingir a incrível marca de um trilhão de reais em investimentos contratados. Senhor Presidente, temos a noção exata da nossa responsabilidade ao empunhar as bandeiras de sua obra à frente de um governo que nunca se intimidou. Este é o Brasil que também está sendo construído. Este é o Brasil que vamos, juntos, abraçar para prosperar. Presidente Bolsonaro, seja bem-vindo ao 22. Seja bem-vindo ao Partido Liberal. Senhoras e senhores, Senhoras e senhores,